Foram sete horas de louvor pelos 28 anos de fundação da Comunidade Obra de Maria. A festa aconteceu na Arena de Pernambuco, que fica na região metropolitana do Recife, e reuniu cerca de 30 mil pessoas. Missionários e padres cantores se revezavam no palco para dizer que a obra de Maria é também uma obra de Deus. A palavra hoje é gratidão. Gratidão a Deus por esta obra, Ser de Maria, por estar junto aos pobres, por anunciar com alegria o Evangelho, e gratidão aos missionários da obra de Maria, especialmente aos seus fundadores, por acolherem também a missão e a vocação que Deus lhes deu. A obra de Maria é uma associação católica que está em 30 municípios pernambucanos, 18 estados do Brasil e em 19 países. Ela foi fundada pelos pernambucanos Gilberto Barbosa e Maria Salomé, e hoje atende cerca de 70 mil pessoas por mês, com evangelização e capacitação profissional. Estou aqui para render graças a Deus, por esses 28 anos, pelo trabalho que a obra de Maria realiza aqui na nossa arquidiocese, para que eles continuem cada vez mais fortes e com esse carisma tão bonito de servir de maneira especial aos carentes. Trabalho importante, convidados ilustres. No show dos 28 anos, a participação de um verdadeiro amigo do Recife, padre Reginaldo Manzotti encantou o público com suas músicas e orações. A oração, como a ação, ela é um testemunho e ao mesmo tempo uma garantia de que falamos em nome do Senhor. Então é uma junção extremamente bem aceita e os frutos que toda a ação evangelizadora produz, tem que ser fruto de uma oração, de uma presença, de uma pertença a Deus. Ninguém fala daquilo que não sente. Ninguém pode evangelizar se um dia não foi evangelizado. Se a obra é de Maria, ela está na festa. Chegou do céu, em um drone, oferecendo um espetáculo emocionante aos presentes. E numa festa que é de Deus, não poderia faltar a Eucaristia. A celebração foi presidida pelo padre Marcelo Rossi, que participou do aniversário da obra de Maria pelo segundo ano consecutivo. Então realmente Deus abençoe o Gilberto, a Salomé e os quase mais de mil voluntários que estão fazendo essa obra. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar.